Estou supondo que você acabou de assistir a minha aula sobre amarração estática dinâmica porque esse é um exercício que eu passei no vídeo anterior sobre esse assunto e que eu vou resolver e seria interessante que você tivesse antes feito ele, né? Então meu nome é André e esse é um vídeo que dá continuidade a uma série de aulas que eu estou dando sobre Programação Oriental de Objetos e Java. Então eu estou supondo que você já assistiu vídeos anteriores ou que você já conhece Java e quer revisar. Então a nossa ideia é partir de um exemplo que eu tinha passado para vocês em que a gente ia estudar a construção de um polígono, tá certo? E essa construção que eu vou mostrar aqui agora, ela está disponível, se você quiser executar, em C++. Primeiro, a gente vai ver essa construção em C++, porque a ideia é a gente praticar os conceitos de amarração estática e dinâmica e como eu falei anteriormente, elas estão disponíveis no C++. Então, aqui você tem o ambiente Júpiter, existe o meu ambiente C2Learn, onde você pode ver alguns exemplos em C e C++, principalmente orientado a objetos, mas é pouca coisa. E aqui você dá start no Júpiter, né? Se você não sabe o que é isso, você tem que assistir aulas anteriores minhas. Estando no Júpiter, você vai entrar em Notebook, PT, C51O e aí tem esse polígono aqui, né? A ideia é que você resolva isso aqui antes de assistir o vídeo. Então, se você está assistindo o vídeo, dá uma pausa. Aqui, ao invés de polimorfismo de pessoas, é polimorfismo de polígonos. Faz isso e depois volta. Tá certo? Bom, então basicamente o que eu mostro aqui, deixa eu só dar um refresh nesse outro aqui, porque se eu não der um refresh, ele daqui a pouco perde a conexão. Bom, então basicamente o que eu mostro aqui, eu vou dar uma repassada, é, primeiro, eu tenho uma classe polígono, certo? Que está definida em, aqui eu estou usando C++, né? E a ideia de usar C++ é porque eu quero dar uma ilustração de amarração estática, que não tem em Java, só tem em C++. Então, essa classe, ela tem atributos privados, que é a altura e a largura, como vocês podem ver aí, né? Ela tem um construtor que recebe esses atributos, esses parâmetros que coloca nos atributos. Na verdade, até por similaridade, você consegue entender isso semelhante com o que você faria no Java, né? Apesar de que no meu notebook tem uma pequena explicação sobre essa sintaxe. E tem outros notebooks anteriores também que eu explico mais. Além disso, eu tenho um método para retornar a altura e retornar a largura. E um método que retorna a área. E aí, como eu falei, o polígono é uma ideia de polígono genérico. Então, esse polígono, ele ainda não é um polígono específico, um triângulo, um retângulo, um retângulo. Então, por isso, ele não tem área, né? Então, essa classe, a ideia dela é ser uma espécie de representação genérica de vários tipos de polígono, os quais eu posso representar uma altura e uma largura, certo? E esse método getArea, ele está aí para ser sobrescrito nas subclasses. Então, se você for numa subclasse retângulo, triângulo, retângulo, que eu criei aqui, que você vai ver lá no notebook também, ela basicamente sobrescreve o construtor e sobrescreve o método getArea, né? Calculando a área de um triângulo retângulo, que é a largura vezes a altura sobre 2. Depois, eu tenho uma outra subclasse que eu chamei de retângulo, né? Você pode ver aí também, implementado aí. onde eu também sobrescrevo o construtor e também sobrescrevo o método getArea, que é a largura vezes a altura do retângulo. Então, a ideia básica é que esses dois herdeiros, né? É que esse polígono em cima, né? A classe de cima que você está vendo aqui, ela generaliza a ideia de um polígono e que cada herdeiro, cada polígono, define a sua lógica de como ele implementa o cálculo da área. Então, eu peço para vocês fazerem um teste lá no exercício. E aí, vocês vão ver essa chamada aqui, que é a forma C++ de fazer a chamada, em que eu chamo, eu instancio o triângulo retângulo e o retângulo, mas eu uso aquela mesma moda que eu usei no polimorfismo em Java. Ou seja, eu declaro na classe de cima e eu instancio na classe de baixo. Então, se vocês observarem essas duas declarações aqui de cima, vocês vão ver que eu declarei as duas referências como polígono, né? No caso do C++, eu declaro explicitamente um pão-terro, né? Tem um asterisco ali. E eu instancio nas subclasses, tá certo? Como eu fiz em exemplos anteriores, quando eu quis trabalhar com polimorfismo. E aí, como você vê aqui do lado, eu estou pegando cada uma dessas referências e chamando o getArea. Bom, a questão que fica aí é, será que ele vai decidir de quem é o método getArea? Se é do polígono, que é quem está declarado a referência, ou se é da instância, em tempo de execução ou em tempo de compilação, né? É uma amarração estática ou uma amarração dinâmica, né? Se você quer entender isso, veja a minha aula anterior que eu falo sobre isso. Então, você pode ir lá no notebook, né? Então, deixa eu dar uma... Vamos lá no notebook. Aqui tem o polígono, né? Tem toda uma explicação que você pode ler sobre a implementação, né? Está tudo explicado aqui. E aqui embaixo eu tenho a execução disso que eu acabei de falar, né? E o que você vai perceber... Opa, aqui não. Aqui, né? Tem os herdeiros e aí eu chamo os métodos, né? Eu... Espera aí. Aqui, ó. É esse que eu quero mostrar. Eu... É que eu vou mostrando, você pode ir vendo passo a passo. Declarar a classe polígono e tem um exemplo executando ela. Declarar os herdeiros. E aí eu faço aquela forma mais tradicional, que é declarar na subclasse e instanciar na subclasse, né? É todo aquele passo a passo que eu fiz com vocês em Java, né? E aqui, finalmente, chega no exemplo em que eu declarei na classe polígono e instanciei na subclasse. Aí o que você vai ver aqui? Os resultados das áreas, apesar dos tamanhos do triângulo retângulo e do retângulo 6 e 10, a altura de largura, as áreas deram zero, né? O que as áreas zero me levam a pensar, né? É que aqui houve uma amarração estática, né? Então, vamos lembrar aqui um pouquinho, voltar lá pra cima, lembrar o que é uma amarração estática, né? Então, amarração estática é aquela em que a ligação é feita na hora da compilação. Então, quando ele compila, ele decide a ligação. Como ele não sabe em que objeto você vai instanciar, e eu tratei isso na aula anterior, né? O que o C++ fez? Ele, então, decidiu, na hora da compilação, que o método getArea, ele vai usar o método getArea de polígono, que é a classe pra qual eu declarei as referências. Você está vendo que as duas referências aqui estão declaradas como polígono. ele nunca considera a instância, ele considera a classe que eu declarei a referência. Então, ele vai fazer essa amarração estática. Aí, você diz assim, André, mas eu consigo até saber a classe da instância, porque logo depois que eu declaro em cima aí, eu instancio. Mas, note, pode ser que no meio do código mude a instância. O Java, o C++ não tem como determinar. Então, toda vez que eu uso a amarração estática, ele toma a decisão baseado na classe que eu declarei a referência. Tá certo? Que é essa classe aqui de cima aí, polígono. Então, ele vai usar o método getArea de polígono, que se vocês se lembram, imprime zero. Tá? Bom. Tem como eu fazer amarração dinâmica em C++? Então, lembre-se, essa amarração estática, ela serve pra performance. Porque, como ele liga na hora da compilação, é mais rápido. Mas, ela não faz muito sentido do ponto de vista do polimorfismo. Então, geralmente, eu uso a amarração estática, quando eu não estou fazendo polimorfismo. Tá? Então, a amarração estática vai ser usada. Se eu usar a amarração estática, eu não faço sobrescrita de método nos herdeiros. Tá? Porque, senão, ele vai ter uma decisão errada. Ou, se eu fizer sobrescrita, eu tenho que declarar o objeto da mesma classe que eu instancio, pra ele tomar a decisão certa. Que, na verdade, acaba não sendo muito polimorfismo, porque você vai ter que dar as diretrizes pra ele. Isso serve pra desempenho só. Tá? No C++, você pode, como vocês estão vendo do lado de cá, usar o virtual, a cláusula virtual no método da superclasse. Nesse caso, no getArea. Esse virtual está dizendo que essa amarração desse método será dinâmica. O que significa que, quando esse método for sobrescrito, ele vai tomar a decisão de quem chamar na hora da execução. Do mesmo jeito que o Java faz. Só que, no C, você tem que explicitamente dizer isso. Certo? Então, colocando o virtual no getArea, vocês vão ver que ele vai tomar a decisão certa. Ele vai chamar... Aqui, olha. Vamos ver aqui embaixo. Então, aqui está uma ação dinâmica. O virtual, né? Eu explico o virtual. Eu tenho uma implementação aqui que eu chamo de polígono V. Que tem o virtual. Aqui na frente, né? Do getArea. E tenho a... Toda a execução do negócio. Deixa eu restartar e executar. Porque, na verdade, eu rodei duas vezes e ele... Deixa eu restartar o kernel e rodar de novo. Então, o que você vai ver, quando eu uso o virtual, é que agora, né? Você consegue ver aqui, né? Ele vai calcular as áreas corretamente. Porque ele agora está chamando os métodos das... Ele toma a decisão de quem chamar na hora da execução. E como as instâncias são de triângulo, retângulo e retângulo, ele vai chamar os métodos da subclasse. Tá certo? Bom, eu tenho um outro notebook que faz isso em Java. Esse aí, para vocês que se seguiram comigo até agora, ele deveria ser trivial de ser executado. Por quê? Porque ele é um programa fácil em Java de executar. É basicamente uma conversão daquele polígono que vocês viram. Tá certo? E isso é para mostrar que em Java, tudo é dinâmico. Não existe amarração estática em Java. Tá certo? Então, você vai ver aqui, olha. Aqui, eu vou ter a classe polígono em Java, que não tem segredo nenhum, né? É só um... Como vocês podem ver aí, é um class polígono com atributos privados. Aí tem o construtor, os métodos get. E o getArea que retorna a zero, porque na superclasse, no polígono genérico, eu estou considerando que eu não defini claramente o que eu queria. Aí, depois, os herdeiros sobrescrevem o construtor, como vocês estão vendo, eles chamam o construtor da superclasse, e redefinem o método getArea, sobrescrevem o método getArea. Então, no caso do triângulo retângulo, ele multiplica a altura pela agulha e divide por 2. E no herdeiro retângulo, ele multiplica a altura e a altura. E ele faz a mesma coisa. Só que no Java, eu não preciso falar nada de particular, porque não existe amarração estática. Toda amarração do Java é dinâmica. Então, quando eu posso declarar na classe de cima, como eu estou fazendo ali, que vocês estão vendo, né? Às vezes é meio difícil ali, né? Vou mais para cá. E instanciar na subclasse, tá certo? Quando eu chamar o getArea, ele vai fazer o bind na hora da execução, o bind dinâmico sempre, e ele vai chamar os métodos corretos. Então, em Java, vocês vão perceber que ele vai funcionar corretamente, né? E vai calcular as áreas corretamente, tá? Então, apenas lembrando, o C++, né? Ele foi ilustrado aqui nesse vídeo. Só porque no C++, isso existe por uma questão de desempenho só. Porque a execução realmente, em geral, não é muito coerente com o que você está pensando. Então, quando você usa a amarração estática em C++, você está imaginando que você não quer fazer polimorfismo, certo? Em outras palavras, ou você não sobrescreve métodos nos herdeiros, tá? Ou, quando você sobrescreve, você vai declarar, quer dizer, você não... Se você declarar na superclasse, você não consegue usar os herdeiros, né? Então, você tem que sempre declarar nos herdeiros, e aí você não está fazendo polimorfismo, ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele está no meu canal, numa série... Eu estou construindo uma série de vídeos, então, se você quiser receber as notificações, por favor, assina aí meu canal. E você pode também entrar na minha página, onde tem mais coisas. Obrigado.